Há muito que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para que a arquitetura e o urbanismo sejam um direito de todos. Defendemos que todos os cidadãos convivam em espaços residenciais, comerciais ou áreas públicas projetados e construídos com a assistência técnica de profissionais legalmente habilitados. Agora, num momento de pandemia, isso se torna ainda mais evidente. Sempre reforçamos que arquitetos e urbanistas são profissionais que criam cidades saudáveis, casas com planejamento, segurança e economia, observando questões que promovem saúde e oferecem a qualidade de vida que todo mundo merece. Soluções que transformam a vida de todos. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mais do que nunca, um compromisso com a vida. Inscreva-se